Ele se prostrou, olha o que Ele disse, Ele se prostrou em terra e orou, e Ele disse, olha, se possível, se, olha amor, que lição, você pode repetir isso, se possível? Então eu vou provar para você, não estou dizendo que você não deva fazer isso, porque profeticamente você pode, eu também faço, seja sincero, quantas coisas você decretou, determinou, profetizou e não aconteceu nada? Seja sincero irmão, eu profetizo que o fulano morre, morreu, e aí? Eu determino que a pandemia acabou, não acabou, e aí? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, se possível, ah, quando você for orar, não diga para Deus que Ele é obrigado a fazer não? Quando você orar, não diga para Deus, o senhor tem que fazer porque o senhor é Deus, ou faz ou não faz? Tem uma igreja aí que ensina assim, ensina você a brigar com Deus, gente que nem crente é, nem nasceu de novo, nem vida com Deus, tem gritando com Deus, jogando a Bíblia no chão, o senhor tem que fazer? Não, Deus não tem que fazer nada, se o homem reclamar de alguma coisa, que ele reclame de seus próprios pecados, diz a Bíblia, não de Deus, lembra de Abraão? O anjo chegou lá em, na terra de Abraão e diz assim, Abraão, lá em Ur, e diz assim, olha, sabe o seu primo Ló? Sei, saindo daqui a gente vai para lá, vai meter fogo naquela cidade, vai matar todo mundo, Abraão olhou e disse, ah, então Deus mata o justo com o ímpio? O anjo olhou no olho de Abraão e disse, longe de Deus, praticar uma injustiça, longe de Deus, praticar uma injustiça, levante a tua mão e diga comigo, se possível? Não, diga mais forte, se possível? Então, quando Jesus ensina a gente, irmão, Jesus, abra uma porta para mim, se possível, Jesus, não diga para Deus que Deus é obrigado a fazer nada para você, não, não diga para Deus, ó Deus, eu só tenho que fazer porque eu sou teu servo, não, está errado isso aí, irmão, não se ora assim, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, nós não temos moral, nós não temos moral, nós não somos anjos, e nem se fosse anjo, para chegar diante de Deus e dizer, o senhor tem que fazer, não, o senhor não tem que fazer, levanta a mão e diga comigo de novo, se possível? Quando a gente diz se possível, a gente tem que entender que Deus pode dizer sim ou não? Ô Jesus, cura minha mãe, se possível, se possível ele cura, sim ou não? Ele pode curar ou não pode? E se ele não quiser curar? Morre! E onde fica a sua fé? Onde fica a sua fé? É a mesma fé? Se Deus fizer ou não fizer? Se Deus abrir ou não abrir? Se Deus curar ou não curar? É a mesma fé? Ou sua fé balança? Pai, eu pedi e Deus não ouviu. Não, ele ouviu. Só que não era vontade dele fazer. Vamos continuar no versículo? 35? Se possível, passe de mim, que ele passasse de mim aquela hora, e ele diz, pai, todas as coisas te são possíveis. Jesus sabia que para Deus era possível. Agora, isso aqui, irmão, isso aqui, eu como pregador, eu como pregador, o pastor que estou ensinando para vocês, eu sei o quanto é difícil falar isso aqui. Diga comigo, toda igreja, todavia, não, diga mais alto, todavia, não seja, como eu quero. Agora, me explica isso, irmão. Se quando você vai orar, tem vontade na sua oração, você coloca as suas vontades, eu coloco as minhas vontades na minha oração. aí eu peço, tudo o que eu quero, eu falo para Deus, de todas as minhas vontades, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, que não é proibido pedir, e no final da oração, eu digo o quê? mas não seja, a minha vontade. Já pegou alguém lutando com um relacionamento, que Deus não quer? O satanás está no negócio, a pessoa sabe, mas ele não sai, porque a vontade dele é ficar, ele não quer saber se Deus quer, ele não quer saber se Deus aprova, é assim ou não é? É, eu me lembro, que antes de casar com essa santa mulher de Deus, eu fui noivo de uma moça, e o andar da carruagem, é que eu ia casar com aquela moça, quando foi um dia, Deus me deu uma visão, e perguntou para mim assim no sonho, você quer casar com ela? eu falei, quero, Deus disse para mim, eu vou te mostrar o que vai acontecer, se você casar com ela, e me mostrou, se você casar com ela, vai acontecer isso, eu acordei de manhã, fui para o culto, do culto, fui para a casa dela, dei um abraço na mãe, no pai, ajoelhé morando, disse, eu não sou mais seu noivo, por quê? Deus não quer que eu case com você, mas você não gosta de mim, gosto, mas por que você não vai casar comigo? Porque Deus não quer, eu gosto de você, eu quero, mas Deus não quer, e a vontade de Deus é melhor do que a minha, a vontade de Deus é perfeita, Ele é agradável, alguns de vocês estão sofrendo, porque você não aceita, a vontade de Deus, Deus não quer você em um lugar, você insiste, Deus não quer você, você insiste, eu quero, Jesus nos ensinou, não seja feita a minha vontade, mas a tua, os irmãos já percebeu, quando tem um doente na família, quase morrendo, o veinho tem lá 100 anos de idade, não Jesus, não deixa morrer não, 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 e o veinho sofrendo, injeção, tira sangue, põe sangue, o dia que a família disse assim, faça a tua vontade, no outro dia Jesus leva, porque Deus quer fazer a vontade dele, e a gente não quer, Deus quer te tirar de alguns embaraços, Deus quer te tirar de algumas situações, mas Ele quer que você aceite a vontade dEle, você aceita a vontade de Deus? Você aceita ou não aceita? Então levanta as suas mãos e diga, Deus, eu aceito, a sua vontade, a vontade de Jesus, era que Deus passasse dele o cálice, sim ou não? Deus passou? Não, não passou, Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve, naquele dia Deus ouviu, mas não atendeu, a ponto de Jesus gritar na cruz, Eli, Eli, Labassa, Bactane, Deus meu, Deus meu, porquê, me desamparaste? Deus disse, eu não posso te livrar desse cálice, não posso, tem coisas, que Deus vai deixar a gente passar, mas sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, que o sofrimento do Getsemane, não me faz fugir do Calvário, o sofrimento do Getsemane, não me faz deixar a minha cruz, quem está me ouvindo, diz amém, amém, olha irmãos, eu tenho 23 anos de fé, já tive altos e baixos na minha vida, mas eu nunca aceitei alguém dizer para mim, eu não estou na igreja por causa da fulana, eu não estou na igreja porque não gostam de mim, eu não estou na igreja porque a igreja não presta, eu não estou na igreja mais, isso não existe, isso não existe, você é uma pessoa que não foi convertida, uma pessoa que não tem Jesus como padrão de vida, uma vez que você se converte a Cristo, e o seu coração está dominado, controlado pelo Espírito Santo, pode pisar na tua garganta meu irmão, pode colocar a tua língua para fora, pode tirar o centro, não vai adiantar, ninguém te separa, ninguém te arranca de Deus, é uma decisão, Jesus estava sofrendo no Getsemane, mas não correu do Calvário, ele sabia que depois do Getsemane, ele ia para a cruz, e aí eu fui descobrir, que só não aguenta a cruz, quem não passa pelo Getsemane, quem são os crentes que não suportam a cruz? os que não suportam a medo, os que não suportam a tristeza, os que não suportam a pavor, os que não sabem ir um pouco mais adiante, os que não conseguem andar, que tem que estar carregado no colo o tempo todo, não aguenta a cruz, uma hora ele deixa, mas a Bíblia diz que ele foi um pouco mais adiante, ele prostrou com o rosto em terra, pediu para passar, Deus não passou, ele diz, olha, que não seja feita a minha vontade, mas seja como tu queres, ele encontrou os discípulos dormindo de novo, agora eu quero ler com vocês o versículo, para terminar o versículo, de número 40, e 41, ele volta pela terceira vez, e disse, pode dormir agora, descansa, basta, é chegada a hora, diga comigo, é chegada, a hora, diga comigo, o filho do homem, é traído, pela mão, dos pecadores, pastor, se você podia me explicar melhor, posso, o que Jesus estava dizendo, eu estou, preparado, se você quiser dormir, pode dormir, daqui a pouco a gente vai descer, vai ter uma multidão lá embaixo, com varapausos e porretos, para nos pegar, mas eu estou preparado, porque quem sai do jardim da oração, vão estar preparados, quem está no jardim da oração, não é crente despreparado não, sabe qual é a minha preocupação, como pastor, saber como tem tanta gente despreparada, gente fraca, que não aguenta nada, não aguenta uma pressão, não aguenta uma prova, não aguenta uma luta, a fé para ele é negociável, o calvário para ele é negociável, a salvação para ele é negociável, ele abre mão da fé, como se abre de uma roupa, ele abre mão da salvação, como se abre de uma coisa qualquer, Jesus diz, eu estou preparado, vamos embora, quem estava dormindo, desceu, quando eles vieram em cima de Jesus, Pedro corta a orelha de um soldado, o que Jesus faz? Pega a orelha de um soldado, e cola a orelha de um soldado, porque quem está vindo da oração, irmão, quem não está na oração, gosta de uma briga, gosta de uma espada, por isso que tem gente, só vive brigando, por isso que tem gente, só vive no meio da confusão, por quê? Porque não está no jardim da oração, o jardim da oração te acalma, o jardim da oração, faz você olhar, para o teu algoz, com outro olhar, de outro jeito, o jardim da oração, faz você olhar para a cruz, como um propósito, e não como um castigo, você está entendendo isso? Diga a glória a Deus, porque o que faz você vencer, não é o que você está passando, o problema, tem gente que pensa, o problema é a luta, não é a luta irmão, se você olhar para a luta, dizer, é um propósito, Deus está permitindo, eu vou passar, tudo vai ser diferente, agora enfrenta a luta, como um demônio para você ver, como um castigo de Deus, isso vai fazer você sofrer, mil vezes mais, eu quero que você fique de pé comigo, esta noite, Jesus, cola a orelha do soldado, e a Bíblia diz que o Judas, dá um beijo em Jesus, quem? Judas, aí Jesus olha para o Judas, pastor Juliana, irmãos, isso aqui, Jesus ensina para a gente, porque é possível, se não fosse possível, ele não ensinava, quem está vindo é o Judas, quem está vindo? tem gente que, a vontade não é nem dizer Judas, é vontade de dizer capeta, só aquilo não é o capeta, ele é um demônio, quem está vindo, é o traidor, o traidor do filho de Deus, do inocente, aí o traidor está chegando, Jesus olha para ele e diz o quê? o amigo, o amigo, por que tu vieste? Jesus disse para o Judas, não precisava disso, por que a gente quer que Deus mata quem trai a gente? por que a gente olha para alguém que está sofrendo e fez mal a gente, e tem aquilo, tem uns crentes irmãos, que até espiritualizam, tocou em mim, está no leito, ele fala, isso é uma maior alegria do mundo, Deus está tratando, tem ou não tem? tem uns que é pior irmão, tem uns que faz oração de feitiço, macumba, tem uns que faz macumba na oração, eles pedem para Deus fazer coisas que só o diabo faz, mata, destrói Deus, põe fogo Deus, você está pedindo para a pessoa errada, você tem que pedir para o capeta fazer isso, isso não é minha obra, minha obra é perdoar, minha obra é reconciliar, minha obra é ajudar, você está pedindo para mim coisas que eu não posso, quem faz isso é o diabo, a gente tem muita dificuldade de olhar para o Judas, e Jesus ensina para a gente, que como homem, é possível olhar para o traidor, e chamar ele de amigo, eu falei, Jesus, por que o senhor chamou Judas de amigo? Jesus disse assim, porque ele não era meu amigo, mas eu sempre fui amigo dele, não cobre das pessoas, um sentimento, igual ao seu, porque cada coração é um coração, rapaz, eles não querem amar, ama você, eles não perdoam, perdoem você, o coração dele é alheio, você não tem como mandar no coração de alguém, ainda que isso te faça sofrer, te decepcionar, mas é o seu coração, a obra de Jesus é essa, aí sabe o que a Bíblia diz? que ele vai para a cruz, e quando chega na cruz, com a coroa de espinho, lançaram sorte sobre as suas vestes, furaram ele com uma lança, penduraram ele no madeiro, lá na cruz, sabe o que ele fez? outro amigo, ladrão olha assim, veio escrito em três idiomas, rei dos judeus, alguém diz para Pilatos, não, você não pode dizer que é rei dos judeus, você tem que escrever lá, ele se diz rei dos judeus, Pilatos disse, o que está escrito, está escrito, eu não retiro, ladrão olha e diz assim, é rei? mas se tem rei tem reino, se é rei tem reino, ô rei, o senhor lembraria de mim? só pode se lembrar de mim, quando o senhor entrar no seu reino? Jesus olha sangrando e diz, em verdade te digo, hoje ainda, hoje ainda, estarás comigo no paraíso, porque que quando tudo vai mal para a gente, a gente não quer falar de Jesus para as pessoas? pastor, como que eu vou falar que Jesus cura se eu estou doente? o que que tem a ver uma coisa com a outra irmão? pastor, como que eu vou dizer que Deus abre porta, se a porta está fechada para mim? irmão, essa doutrina não é bíblica, ela não é de Deus, o evangelho é ser, não é ter, você não tem que provar nada, com o que você tem, você tem que provar com o que você é, Jesus olhou para o ladrão e disse assim, olha, hoje ainda, você quer ser meu amigo? Jesus salvou um homem na cruz, a Bíblia diz que às três da tarde, ele grita, está, consumado, eu me está consumado, não, mais alto, fechei a Bíblia, diga de novo, sabe o que Jesus estava dizendo? nasci, vivi, cumpri o propósito, e agora está? você não pode viver a metade do propósito, você não pode ser crente a metade da vida, fé, não é como o tempo de trabalho que você aposenta, a pessoa tem 32 anos de fé, vou encostar, aquele que perseverar até o fim, esse, é esse, eu não vou mentir para os irmãos, não tem promessa para os outros, é para esse, passou e os outros? não, os outros não vão ser salvos, a promessa é só para quem vai até o fim, e tu Daniel, vai até onde? até o fim, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, que a vida não é feita só de sorrisos, mas quando você terminar os seus dias, seja com teus filhos, com os teus netos, seja numa igreja, na sala da tua casa, onde foi, você vai poder abrir a boca e dizer, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, levante as suas mãos aos céus, feche os teus olhos, há uma porção de graça sendo derramada sobre a tua vida esta noite, glorifique a Deus, glorifique a Deus, porque Deus vai te dar força para passar pelo Getsemane, não deixe a tua cruz, não deixe o propósito pela metade, pode glorificar a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, há uma porção de graça, de força, de renovação sobre a tua vida esta noite, Jesus, oh, oh,